Não, não, Nina, não. Você não vai postar isso. Quem que são vocês? Esquadrão Sincericida. Nós precisamos pela sinceridade nas redes sociais. Rodízio delicinha de japa pra abrir o fim de semana? Como você posta que a comida é uma delícia, sendo que você não provou ainda? É o profeta da comida agora? Faz o quê? Nem tomei café direito para destruir no japonês em promoção na esquina. Hashtag vou pagar no VR. Não tenho tempo pra mais nada. Ser feliz me consome muito. Hashtag Clarice Lispector. Alguma vez você já leu Clarice Lispector na sua vida, amiga? Dá isso aqui. Transforma o Clarice Lispector em autoajuda para fingir que superei o pé na bunda do boy. Ah, e adiciona aí também, ó. Estou assistindo Amor para recordar. Não! Feriadão chegando e eu tô como? Foco nos estudos. Hashtag medicina. Hum... Uma verdadeira vestibulando de medicina não usa só aqui, amiga. Pois é, a gente nem lembra que ela existe. Vamos ver? Fingindo que eu tô estudando no feriado, pra minha mãe achar que vale a pena pagar cursinho caro pra mim. Dá isso aqui. E o que eu vou fazer, na verdade, é uma maratona de Grey's Anatomy. Todo mundo sabe. Rá! Acredite em você, o mundo é pequeno pra quem acredita. Hashtag vai monstro. Dá aqui que eu vou dar um jeito nisso. Encolhi a barriga. Boa. Forcei o bíceps. E tirei 15 selfies pra ver qual dá mais like. Hashtag foco, força e fé. Seu celular está sendo confiscado por falta de sinceridade nas redes sociais. Não checo fontes, ignoro comentários contrários e faço o revoltado no Face para estar na moda. Você fala muito de política no Facebook, né? E a gente sabe muito bem que seu maior problema entre esquerda e direita é diferenciar as mãos. Você devia agradecer. Além de sincerizar suas postagens no Facebook, a gente tá impedindo que os seus amigos te excluam da rede. Descabelada, arrasada e com cara de sono. Hashtag bom dia. Ai, miga, mas você é bem da cara de pau mesmo, hein? Passo 3 quilos de reboco na cara, mas fico fingindo que tô feia pra ganhar elogios. Hashtag diva da mentira. Ui, gente, olha isso aqui. É linda! Recebendo nudes do Boy Magia no ar. Tô só de calcinha pensando em você. Colega, por favor, né? Vou te mandar um nude que tirei no mês passado e fingir que é hoje porque eu saí muito mais bonita do que eu sou de verdade. Enviar! Ai, gente, é testão. Ai, gente, não sei vocês, mas eu não tô nem um pouco a fim de fazer hora extra. Ai, legal. Não tá, uma cerveja? Ai, não. Vamos embora. Ai, vamos. Veio aqui já. Tchau, tchau.